Você já comeu um dogão paulista prensado? Já comi muitas vezes, mas eu vim dessa vez pra gravar e dar a dica do dogão do Edinho na Praça Silvio Romero no Tatuapé aqui em São Paulo. Já dá uma olhada no cardápio aí. Eu pedi o meu dogão completo, mas sem milho, porque se você come uma fita e ela sai do mesmo jeito que entrou, tem algo errado, tá ligado? Tá aí o prensadão. Bruto. Olha que cabelo louco, mano. Curti. Lógico que pra acompanhar o dogão, coca zero pra ficar fitness, né? Precisa de duas mordidas pra chegar na salsicha. A primeira vem com tudo que tem direito. Até a sua... Tava tudo suave. Aí eu vi essa maionese. Olha isso, mano. É sabor o quê? Grama? Aí eu fui experimentar, né? Eu achei pitoresco. É tipo uma maionese verde, só que radioativa. É bom pra imunidade. Olha o lanchão do cara do lado, mano. Tá porra, moça. Vê um desse também. Eu também quero. Muito bom. Gostei. Nota 10. Aí sobremesa, né, pai? Churrão de doce de leite com cobertura de doce de leite confete. Esquece. Aí o preço também. Curti. Muito bom. Recomendo. Deixa o like e segue a gente, tá ligado?